Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Quem não é inscrito ainda, clica nesse botãozinho vermelho aqui embaixo no vídeo, se inscreve, clica no sininho para receber as notificações dos vídeos, se bem que eu tenho postado vídeo aí todos os dias, às 17 horas do Brasil e 21 horas de Portugal. Bom, esse vídeo de hoje, como vocês leram ali no título, eu vim falar sobre o dia que eu achei que eu estava morrendo no Brasil. Para quem acompanhou aí as minhas viagens lá no Nordeste, viu que quando chegou em Aracaju, eu fiquei doente, deu um problema na minha coluna, depois eu achei que não era coluna, depois eu fui lá, vi que estava com vermes, tomei vermífugo, ainda continuou a dor. Por favor, quando eu cheguei em Curitiba, gente, eu falei, não, só pode ser rim, né? Eu vou procurar um nefrologista, porque não é outra coisa. Vi coluna, não era coluna. Vi, tomei remédio de vermes, parou a diarreia, mas continuou a dor. Aí eu falei, não, vou procurar um nefro, né? Para ver se não é possivelmente aí um problema renal ou de fígado, porque as dores que eu estava sentindo aqui no hipocôndrio direito, né? Era uma dor que provavelmente poderia, que possivelmente poderia ser do fígado ou do rim. Falei, bom, vou procurar um nefro, porque pode ser rim, né? Que está com alguma deficiência aí e já passa coisa ruim na cabeça, né? Já passa aí que você está com insuficiência renal, que vai paralisar o rim e que você vai dessa para melhor, né? Bom, cheguei lá na médica, né? Já ainda de máscara, né? Fui lá na médica numa nefro, assim, chiquérrima era, né? A nefro, né? Toda maquiada lá, bonitona, cheia de joia, né? Aí eu falei pra ela, ó, doutora, eu acho que eu estou com insuficiência renal, né? Porque não é possível, eu estou com isso, esse sintoma, esse sintoma. Eu falei, será que não é, como que era o nome da doença que eu procurei na internet? Porque você sabe, quando a gente está doente, a gente vai lá no Dr. Google, né? Aí eu procurei um monte de doença lá e falei pra ela, ó, será que não é isso, não é isso, não é isso, não é isso? A médica só dava risada, né? Ela falou assim, com essa cara que você está, você não tem problema renal. Ela falou pra mim, porque essas doenças que você está me trazendo, é tudo doença terminal já, né? Ai, gente, eu sou uma comédia, né? Falei, mas aí eu, como a gente já é da área, você já vai pesquisando e vendo dentro dos sintomas, tal, que você tem. Ela falou, mas pra tirar da sua cisma, né? Como você aparentemente está saudável, dá pra ver que você está aí bem saudável. Inclusive, ela falou, você não estaria sorridente desse jeito se fosse rir, né? Nessas condições que você está me trazendo aqui, você estaria aí com dores, né? Terríveis. E eu sou, bom, gente, eu tenho essa personalidade, né? Eu estou sempre brincando, eu estou sempre rindo. Seja quem for, seja desde um médico até uma pessoa que está ali, um garim varrendo a rua, eu sou a mesma pessoa pra todos, gente. Então, eu cheguei na médica com essa coisa de humor que eu estou aqui, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa assim, né? E ela falou, bom, você não estaria nem com esse sorriso que você está aí no rosto, né? Então, você não está doente. Mas pra tirar da sua cisma, vou pedir uma bateria de exames e você não volta pra Portugal sem saber o que você tem. Bom, eu marquei, né? Remarquei um retorno com ela. Ela me pediu mais de 20 exames, todos relacionados com propensão a doenças renais. Porque ela era anéfilo e eu fui lá com essa dúvida se eu não tinha problemas renais. Bom, fui fazer os exames, né? Tal, já fiz vários, foram vários de sangue e um de urina que ela me pediu. Aí, fiz todos os exames, só que a data de retorno dela estava bem pra frente ali da data que eu pegaria os resultados dos exames, né? E vocês sabem, gente, como eu sou farmacêutica, eu ia abrir mesmo os exames. E o que eu não entendesse, eu ia pesquisar na internet pra ter um parâmetro ali do que eu tinha, né? Bom, peguei os exames, né? Voltei pra casa lá em Curitiba que eu estava hospedada lá no apartamento. Peguei meu vinhozinho, coloquei assim no suporte de uma cama que tinha lá do lado, porque não tinha nesse apartamento que eu fiquei, era o mais barato que tinha. Então, não tinha nem um criado mudo pra eu colocar meu vinho ali do lado da cama. Mesmo porque o quarto era tão pequeno que nem cabia mais nada dentro do quarto. Então, tinha uma cama encostada, um colchão encostado na parede. Eu deitei na minha caminha, coloquei minha taça de vinho aqui assim e comecei a abrir os exames. Bom, hemograma normal, vitamina D tranquilíssima, uma quantidade suficiente de vitamina D ali no organismo. Mesmo porque eu tinha feito suplementação de vitamina D também. Mas como eu tinha estado no Nordeste, peguei sol também. Então, automaticamente a minha vitamina D também estava ali nos trinques, né? E fui vendo todos os exames. Isso era quase meio dia, eu não tinha ainda feito o almoço, eu estava tomando um vinho. Falei, depois eu vou arrumar casa, vou fazer um almocinho pra comer, depois que eu ver os exames, né? Aí, o que que aconteceu? Fui vendo, fui vendo, fui vendo. Daí, chegou num exame, gente, chama gasometria venosa. Esse exame aí, ele é pra constatar o pH do sangue ou se o sangue está com alcalose ou acidose e se o rim está ali controlando tudo isso. Bom, cheguei nesse exame, como esse exame eu nunca tinha ouvido falar e não conhecia, comecei a ver os parâmetros e automaticamente fui pesquisando esse exame na internet, do Dr. Google, né? Pra ver os parâmetros, as alterações que possivelmente existissem, o que que queria dizer e tal. Bom, pH estava normal, estava dentro dos parâmetros ali de referência. Quando eu cheguei ali na parte que estava de gás carbônico no sangue e de oxigênio, de saturação de oxigênio no sangue, eu levei um susto. Por quê? Porque o oxigênio estava com metade do valor de referência mínimo. Então, por exemplo, se o valor de referência mínimo era 30, estava com 15, suponhamos. Eu não sei direito porque eu estou sem o exame aqui, mas só pra vocês terem uma ideia que meu valor de referência de oxigênio estava na metade do mínimo. Então, isso queria dizer o quê? Que a minha saturação estava baixa, gente, estava com a saturação de oxigênio muito baixa no sangue. Até aí, calma, né? Fui lá no gás carbônico, o valor que estava no exame estava no máximo do valor de referência que poderia estar. Passando disso já era uma situação ali que era crítica, né? Então, por exemplo, se você está com oxigênio abaixo, com uma baixa saturação de oxigênio, e com uma alta concentração de gás carbônico, você está aí quase que em insuficiência de órgãos, né? Você está com a possibilidade ali de ter falências de órgãos. Vai falindo os rins, vai falindo ali o pulmão, vai falindo tudo, né? Que você vai a óbito, né? Você vai morrendo. Gente, me deu um tim, assim, falei, gente, estou morrendo, né? E ainda eu pesquisei na internet sobre o Covid, que o Covid tem uma situação dele que ele é assintomático e também ele vai baixando a saturação de oxigênio sem a pessoa perceber. A pessoa não tem falta de ar, isso se chama hipóxia ou hipoximia silenciosa do Covid. Então, quando a pessoa percebe, ela já está morrendo, né? Falei, pronto, estou com a hipóxia silenciosa do Covid e estou morrendo. Gente, eu nem vi vinho, não vi nada, porque eu não estava sem comer, não vi nada. Eu só coloquei a minha roupa, peguei o exame e falei, vou no pronto-socorro, porque se eu tiver com a falência de órgãos, eu estou morrendo daqui a pouco, né? Então, o que eu fiz? Larguei vinho, parecia aquele menininho do esqueceram de mim lá. Ah, né? Saí correndo, coloquei roupa, larguei o vinho lá, não fui, nem vi que não tinha comido nada. Chamei o Uber, peguei o exame e fui direto para o pronto-atendimento do meu convênio, né? Bom, enquanto eu estava indo para lá, pensando, falei, gente, eu estou morrendo, não chegou a minha hora, né? Diz que quando a gente está chegando a hora de morrer, diz que passa um filme na cabeça, né? Gente, o filme que passou na minha cabeça foi o seguinte, gente do céu, aquela pia cheia de louça, meu Deus, a mulher vai chegar lá, vai ver que eu deixei aquela casa toda embagunçada, naquele Airbnb. Meu Deus, preciso avisar o pessoal do YouTube, fazer um vídeo para eles, falar para eles se precaverem, porque essa doença é perigosa. Meu Deus, preciso avisar a minha família. Ai, preciso falar com a minha amiga que está lá com a minha procuração, e se eu morrer, eu tenho lá meu seguro de excessos para ela trazer meu corpo de volta e que eu quero ser cremada. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não posso ficar internada agora, eu tenho que voltar e arrumar aquela casa. Olha os pensamentos que passavam na minha cabeça enquanto eu estava indo do apartamento até o médico. Quer dizer, eu não pensei nada se eu estava morrendo, que eu ia para o outro mundo, nada, gente. Eu sou uma pessoa super prática. Vocês sabem que eu não tenho problemas com a morte, né? Eu sou uma pessoa que sou de boa com a morte, eu sei que ela faz parte da vida mesmo, e que uma hora nós vamos, mas que enquanto nós não fomos, a gente tem que viver, né? Só que o que eu não quero é ficar dependente de outras pessoas, dar trabalho para as pessoas. Então, o que passava na minha cabeça o tempo todo era que eu tinha que organizar a vida antes de ir, antes de partir, porque chegou a minha hora e eu estava indo embora, né? Então, eu tinha que voltar, antes de ser internada lá com hipoxemia silenciosa, lá com falência dos órgãos, eu tinha que voltar na minha casa, pegar uma roupa, pegar meu celular para gravar, pegar o, como chama, o carregador de celular. Tudo isso, gente, passava na minha cabeça antes de ir para o médico. Bom, cheguei no médico, né? Gente, eu nunca vi um médico rir tanto na minha vida, né? Aliás, nós dois, né? Cheguei no médico, sentei lá, né? Separada, porque eu cheguei lá no pronto-socorro, falando que eu estava com sintomas de quem estava com Covid, com hipoxemia silenciosa, né? Que eu estava com o exame e que estava comprovando que eu estava ali com uma baixa saturação de oxigênio. O que eles fizeram? Me colocaram já separado, né? Porque eu estou falando que eu estou com Covid, né? Me separaram lá e eu fiquei sentadinha lá. Daí chegou mais um casalzinho de velhinhos também, de idosos, que também ela e o maridinho dela, o marido estava com sintomas também, só que o marido tinha tomado a vacina. Até eu falei, bom, esses sintomas podem ser em função da vacina, né? Não é que ele esteja com Covid, mas que a vacina dê esses sintomas semelhantes aí é um estado doentio, né? É um estado febril, tudo isso que ele poderia estar manifestando. Bom, ficamos conversando eu com toda... Eu já na minha morte iminente, eu estava ali aconselhando os velhinhos, né? Olha só. Bom, o médico chegou e passou para mim um formulário para eu preencher e no formulário estava escrito onde que eu ia ficar em isolamento. Daí eu falei para ele, eu olhei para ele assim, né? Que ele estava assim do meu ladinho, eu olhei para ele e falei, por que o senhor vai me isolar, né? Eu falei para ele. Aí ele falou assim para mim, não sei, não sei o que você tem ainda, né? Você só está preenchendo para já deixar tudo encaminhado caso seja necessário, né? Falei, não, porque se o senhor for me isolar, eu moro sozinha, eu estou sozinha aqui em Curitiba e não tenho ninguém para cuidar de mim, né? Falei para ele. Daí ele já deu uma risadinha e falou, não, vamos ver primeiro o que a senhora tem e depois a gente vê o que faz, né? Bom, eu esperei um pouquinho, o médico me chamou para ir lá no consultório, né? Aí ele aferiu minha pressão, viu a minha saturação pelo oxímetro de dedo, que inclusive depois eu até comprei um para mim também, está aqui. Eu sempre dou uma olhadinha, né? E eu falei para ele, falei, olha... Daí eu comecei a contar para ele, falei, olha doutor, eu trouxe o exame aqui, eu estou com baixa saturação de oxigênio, eu estou com uma alta concentração de gás carbônico, meus órgãos estão falindo, eu vou morrer, né? Aí o médico começou a dar risada porque ele pegou o exame e falou, Maria Lúcia, esse exame aqui, eu não sei nem porque que ele é pedido, essa gasometria venosa, porque esse daqui não é um parâmetro para você estar analisando. A única coisa que importa no seu exame é que o pH dele está normal. É, para mim, gente, eu fui ver tudo do exame, né? Eu vou saber lá que não é um exame que tem um parâmetro total para você analisar, né? Eu fui analisar todos mesmo, porque eu não conheço o tal do exame, né? Falei, doutor, mas o senhor tem certeza? Eu não estou morrendo? Ele falou, não, a senhora não está morrendo. Falei, não, porque eu tenho que fazer uma carta. Eu falei, já vi até o texto para escrever nessa carta. Aí ele falou, ah, eu imagino já o texto que a senhora já redigiu da carta, eu já imagino todo o histórico que a senhora fez ali na sua vinda de lá da casa até aqui. Mas, gente, a gente ria tanto e eu falei, não, o senhor tem certeza? Porque se eu morrer, ó, se eu estiver morrendo, eu venho puxar seu pé na cama e venho fazer buuuu a noite, né? Gente, mas no final das contas a gente riu tanto, nós dois, que ele falou assim, não, a senhora não está morrendo, pode voltar para o seu vinho lá. Porque eu falei para ele, larguei meu vinho lá, vim sem comer, sem tomar banho, sem nada, né? Aí o senhor tem certeza que não precisa pedir um exame de Covid? Ele falou, não, não precisa pedir um exame de Covid, vai tranquila, faça o seu exame só quando você for viajar lá para Portugal de volta, né? Porque nesse ínterim também contei tudo para ele, que eu morava aqui e tal. Imagina, né? Eu faço uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa quando está conversando comigo. Aí eu, quando dou para falar, eu nocauteio, né? Então quase nocauteei ali o médico também de tanto falar. Mas no final das contas, gente, a gente ria tanto, eu saí de lá rindo, porque foi muito engraçado, né? Assim, a situação. Eu realmente achei que eu estava morrendo, mas não foi uma coisa que eu falei, ai meu Deus, que medo, vou morrer, nada. A minha preocupação era em deixar tudo em ordem ali, porque eu detesto dar trabalho para os outros, detesto incomodar as pessoas. Então minha preocupação era essa, né? Mas o que eu queria contar realmente foi que até o médico ria bastante ali comigo, porque no final das contas eu falava para ele, olha, eu venho te assombrar e se eu voltar para casa e morrer e o senhor não tiver cuidado bem de mim, não quiser cuidar direito de mim, feito o exame para constatar que eu não tenho mesmo o tal do Covid, eu venho te assombrar, vou fazer burro toda noite para o senhor. Mas aí foi muito legal, porque assim, eu gosto de pessoas que riem, que brincam comigo, né? E dei sorte de pegar uma nefrologista que brincou e também esse médico aí do pronto-socorro que me atendeu também, foi bem brincalhão, também deu bastante risada. Então a gente se divertiu, viu gente? Então a história de hoje era essa. Então vocês sabem que o filme que passa na cabeça da pessoa antes dela morrer é aquilo que ela acredita, né? E como eu, na verdade, não tenho problemas com a morte, a minha preocupação era de ver rapidamente aquilo, porque eu tinha que organizar a minha vida antes de morrer. Tanto é que agora eu procuro deixar tudo certinho aqui, não deixo muito tempo a casa bagunçada, porque vai que, né? A gente nunca sabe a hora que vai, né gente? A gente sabe que um dia vai morrer. Mas já que nos outros dias a gente tá vivo, né? Vamos viver de uma forma alegre, uma forma brincando mesmo e não vamos levar a vida tão a sério, né? Então eu vim contar com vocês hoje esse caos, né? Que realmente faz parte aí da minha vida, da minha personalidade, a da minha forma de ver o mundo e ver ali a minha vida mesmo em si no momento em que eu estou e que eu vou, né? Porque uma hora todos nós vamos, né? Então eu vejo tudo de uma forma muito leve e muito brincalhona e até mesmo no momento que realmente poderia estar acontecendo algo grave, eu levei na brincadeira também. E isso não quer dizer, gente, que eu não dou valor pra vida, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe o quanto eu valorizo tudo isso daqui? O quanto eu sou grata por eu estar aqui e o quanto eu sou grata por todo aprendizado que eu tive durante todo o processo de vida quanto pessoa, quanto ser humano, quanto estado de matéria, né? Enquanto ser materializado. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Tenho dado um pouquinho de risada aí também com a minha experiência quase mortos que eu tive, né? Que não foi quase morte porque foi só uma suposição minha dentro de um exame que realmente eu não conhecia e que eu pesquisei na internet, vi os parâmetros lá e tirei minhas próprias conclusões, né? Mas na verdade não tinha nada a ver. Tanto é que, gente, eu cheguei aqui em Portugal e eu não tenho mais nada, né? Eu não sei o que eu faço com a minha própria cabeça que eu fico doente às vezes aí com... Por isso aí vocês veem que a cabeça da gente faz de tudo, né? Então eu não tinha nada, meus exames, os outros deram todos normais. Só esse aí que acabou ocasionando esse pequeno... Essa pequena corrida minha aí que no final das contas foi até legal porque eu acabei dando boas risadas também com o acontecido, né? Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham dado um pouquinho de risada aqui comigo também. Se gostou, deixa um like e aguardo vocês em mais vídeos, mais histórias, mais bate-papos e mais passeios aqui por Belmonte. Tchau, gente! Até o próximo vídeo. E olha que qualquer coisa se eu morrer antes de vocês eu venho fazer bua aí pra todo mundo, hein? Tchau, gente! Beijinho e fiquem com Deus! Tchau, gente!